Ó o LOL 2, pra quem não sabe, Mark, mostra o lobby pra eles aí. Tem dois jungle, tá ligado? Vai começar um na parte de baixo e outro na parte de cima. Olha aí, LOL. Ah, tá bugado a minha tela, velho. Vou ter que colocar aqui mesmo pra galera. Kenz, você tem visto também mais pessoas usando script? Sim, mano. Mas até que hoje eu não vi, pelo menos, né? Ó, eu fiz smite verde naquela hora, o azul da velocidade de movimento, o vermelho da lentidão. Eu quero o vermelho pra dar lentidão, então. Na real, velho, vou fazer o azul, velho. Ô, tem o Ard aqui, ó. Alguém quer pegar trinquete vermelha? Ninguém. Pega lá, galera. Nossa, acabei de perceber o negócio, galera. Fiddle não vai poder mais comprar pink nível 1, mano. Caramba, o gold não deixa, tá ligado? Tá começando o bot, Mark. Meu Deus, não dá pra fazer mais dois campos ao mesmo tempo, eu esqueci. Fazer só esse aqui primeiro, meu Deus. Bom vídeo, bom vídeo. Não, mas é bom pra mostrar na hora, pra galera, ó. Mas assim dá pra fazer, ó. Ó, Caetano, beleza. Ah lá, então, essa Ashezinha aqui. Gostei, hein, mano? Eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Se liga, Dedé. Hã? Será que vocês mataram o Pegasiste? Pega. Aqui, vem subindo, vem batendo e subindo. Batendo e subindo. O caçante tá aí também. Bora. Caceta ele, caceta ele. Bora, porra! Bora, porra! Só um marteladão, só um marteladão. Vai, bonito florzinha! Gostei, gostei, gostei. Você viu o flashzinho pra mamar o blue junto e eu curar pra caralho? Mas esse bagulho de não poder fazer dois campos dá uma cagadinha no filho, não dá? Dá, dá, dá. Fazer assim, ó, galinha. Assim dá, ó. Assim, ó. Nesse finalzinho dá pra aproveitar, tá ligado? Esse é o esquema. Oi, ai, ai. Oi, 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 oi. Flashou, viu? Você tem flash? Ele flashou. Fica brabo não, corno. Você fez o sonoro desse cara? Ui, ui, ui. Oi, 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 oi. Morri, 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 morri. Ai, ai. Morri, impossível sair. Marci, bem-vindo pela Django. Galera, aguardem lives e RL na gringa, viu, mano? Aguardem, mano. Que parque que vocês querem ver, galera? Pode falar o parque, viu? Cracolândia, Disney, Ibirapuera. Ibirapuera. Poeira é foda, né, mano? Ai, ai, ai. Tô aqui, hein, mano? Vamos, Brito. Vou esperar o céu. Tá morto e não sabe esse aí. Na minha tela esse cara morreu. Brito, acerta tudo. Aquela bombinha, paizão. Meu Deus! Eles estão, Drake, aqui. Bora, pô, puxar, bô, puxar. Cadê o crito? Vamos lá, vamos lá no dragão. Vamos lá no dragão. Mano, você é amendoim também, Brito? Pra cá, Dezica. Pra cima, Dezica. Pra cima, Dezica. Pra cima que dá. Pra cá, pra cá, pra cá. E vai batendo. Pra cá e vai batendo. Pra cá e vai batendo. Pra cá e vai batendo, Dog. Caramba, velho. O que aconteceu ali, Brito? Quer tentar explicar? O que é esse? Então falou pra ele jogar aquela bombinha. Ele foi e fez isso. Literalmente a bombinha. O que é, galerinha do chat? Vocês já viajaram pra fora, mano? Se viajaram, pra onde vocês foram? Já viajarei, mano? Eu já fui pra Paris. Parecida de Goiânia. É C9, hein, Dog? É, essa é clássica, né? Dos Goiânia. Deixar aqui o PC aí. Peguei. Oxi. Oxi, Dog. Aí ele morreu logo. Deixou, hein, mano? O cara não quer morrer logo, é? Isso é PB? Exato, meu lindo. Tamo testando tudo no LoL 2. Valeu, OTK. No caçante. No caçante mesmo, galinha. Que ele tá todo cagado. Bora, Brito. É isso. Boa. É isso, mano. Fala da gestão. Ô, galinha, 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 galinha. Roubou. Ele bateu no olho. Tá, merda, eu nem vi esse cara. Ai, Marquinhos. Pegou, 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 pegou. Brito, 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 ele falou, Brito, ele falou. Pô, vocês não confiaram, velho. Ele falou, Brito. Eu devia ter falado também. Brito, 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 Brito. Caralho, Marquinhos. O OTK é team, você viu? Ladrão. Chaves, ladrão. Ladrão. Chaves, ladrão. Ah, vambora aqui, né? Oi. O que você tem pra falar? Oxi. Tô colando aí, dog. Vem cá, vem cá, vem cá. Não bate nesse pinto todo, não. Qualquer coisa, eu taco ele. Vai, pô. Caralho. Mata, Carlinho. Boa. Caralho, quase tropa. Holy Jesus Christ. Nossa, tinha salto aqui. Desci aqui pro drag, vambora, vambora. Vambora. Eu tô aqui, eu tô aqui. O Shin tá aqui, tá? Ele tá na trilha. Ah, nice luta, nice luta. bora, bora, bora brintola. Nice, up! push. Aí foda mercou uns com ele, mano. mano, eu esperava isso! Isso aqui por cento e cinquenta de ping, mano. Morri. Não morre. Nerfaram o Fiddle, velho. O Galinho tem razão. O jogo parece estar lento, né? Pode pegar, Galinho. Pode pegar. Pode pegar. É seu. Nossa, eu joguei o sexto aí. Mais um lês de alegria. Vamos, 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 vamos. Acho que vamos. Tá chegando. Vamos pegar o maluco Zé aqui, ó. Se liga. Ó, ó. Pega o pistólio de maluco, ó. O pistólio de maluco. Aqui não tá. Tô indo, tô indo. Pra cá, Brito. Ixi. Nossa, que isso aí, ó. Levaram o Brito pra casa do cara. Vamos cobrar o Britola, vamos cobrar o Britola. Aqui não. Esse vídeo tá só o suco, poço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Não tem pedra do meio, é, mudou agora. Ó, o XA vindo aqui. Eita porra. Tô descendo, hein. Esse XA é loucão das bilela, mano. Imagina o perk desse objetivo. Tá, vou puxar o Avery. Ainda tá subindo aqui. Tem um gold da torre lá, Galinho. Se você quiser chegar perto, você pega o gold do Akil. Vai lá pra você fragar. E aí, Britó. É literalmente o gold do Akil, mano. Aí, ó. Caralho, 400. Eu peguei 400 aí. É porque era a primeira torre. Se quiser pegar, pega. Que você cura. Ó, pra pegar, pra pegar. Nossa. Nossa, chega perto aqui. Nossa, vou ter que ralar também. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos jogar inteligente. Vamos jogar inteligente aqui. Ai, quase, dog. Ai. Eu devia ter apertado Insta R, mano. Aí dava mó. Tá bom, fiquei fortão na base agora. LOL 2, Chokito. É isso mesmo. Você via isso aqui no LOL 1? Olha. Olha isso aqui. Tinha no LOL 1 isso aqui? Esse é o LOL 2, amigão. Ó, no LOL 1 tinha a frutinha, mano. Que aumenta seu shield. Olha o shield que eu ganho com a frutinha. Olha que legal. Olha, olha, olha. Olha esse shield no LOL 1. Tinha João Goiaba. Ó, meu smite mudou, mano. Golpe do Avatar. Tá dando 1.200, filha, agora. Tinha isso no LOL 1, ô, João? 1.200 aqui? Zika morre por Prime. Será que ele faz a boa? Ih, morri. Quem morreu foi eu, porra. Marcio. Eu subo te ajudar. Vem descendo, vem descendo aqui. Vou jogar uma bombinha na cara dele já. Ih, ele tá loucão esse cara, mano. Bora que nós lutem ainda. Vamos apertar o R de maluco aqui, mano. Foda-se. Será que dá? Falou que você tava mais ou menos aqui, ó. Tem periquito? Já ganhou. Eu não sei se dá, mano. Caralho, o Tizia God, mano. Esse novo item é a Gaebala. Bastão das Eras, se eu me engano. Bastão das Eras, mano. Eu tô testando ele agora, mano. Ele tá me dando muita cura, muita vida, muito tudo, ó. Eu já curei 2 mil. Você já ganhou o level dele? Não, ainda não. Eu tô upando o level dele devagarzinho. Explica o item, quando você farma ele, a cada 1 minuto, você ganha vida adicional, mana adicional, cura, AP. E quando destaca, você ganha nível, igual o Galim falou. Fogado, mano. Olha, eu descer no cacete no brother. Bom sup, bom sup, mano. Vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar, papai. Tá de sacanagem, né, cara? O Tizia se enfiou ali, mano. Onde que o cara se enfiou ali? Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, brintola, pra cá. Rebeta, 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 amassa, amassa. Estou preso aqui dentro. Caralho, eu vou ter que ultar pra matar esse cara, véi. E acho que eu nem mato ele, véi. Porque ele cancelou minha mamada. Só se eu brito dá uma moral. Caralho, meu flash. Simpático, curar aqui. Meu flash foi muito bom, véi. O X-Ao duro, né, mano? Que porra é essa, véi? Ai, Michael, ai, Michael. Ó, estaquei o item. Eu ganhei o nível inteiro, galera. Quem reparou? Parece que foi até o PSK no automático. Ganhou, você tá um nível atrás dele. Caralho, que foda, galera. O item te dá o nível inteiro, véi. Pode ir, pode ir, Galinho. Tô indo. Certo, ulti. Nossa, brabíssimo o Vienno. Ah, ainda? Vai nascer a alma dos caras, viu? Vamos pegar o Baron. Dá tempo também. Será que vai sair os dois? Bora. Se o Dezica vai ajudar, o Dezica tem que ajudar, né? Ficou sabendo que vai rolar mansão gestão inteligente, Galinho? É. Mas eu não tô convidado, não? Que isso? Pô, essa mansão vai rolar uma sacanagem boa ali, viu? Vai pôcar, mano. O bagulho vai pôcar. Você tem que parar pra criar conteúdo. Não adianta ser convidado, Nune. Você ia falar um pouquinho mais alto, Dug? Acho que a galera não escuta. Vocês mais, vocês mais. Garganta ruim. Nune, obrigado pelos oito, príncipe. Ah, lookzinho. Entendi. Esse aí é fogo. Dezica. Bora de GG? Essa aqui foi clean, hein? GGzinho. Boa, macetamos, cara. Ai, esse porra. Testando o Fiddle de smite azul e bastão das eras. Muito bom, mano. Uma delícia. Eu gostei. Tá aprovado. Eu não me gostaria mais.